Meu gato está vomitando espuma branca. E agora? É comum que um gatinho vomite de vez em quando, de 15 em 15 dias, numa bolinha de pelo ou outra, mas quando o gato está vomitando espuma branca, em um curto período, pode ser algo preocupante. Até porque o vômito sim, pode significar um problema sistêmico. Continue nesse vídeo aqui comigo que eu vou explicar tudo que você precisa saber se você está com um gatinho aí na sua casa que está vomitando espuma branca. Você vai entender exatamente o que fazer para ajudar o seu amiguinho aí de estimação. Mas primeiramente, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da Pet Effect, isso não custa nada para você e com certeza vai ajudar bastante no meu trabalho aqui no YouTube e vai fazer bastante com que esse canal cresça e alcance mais pessoas. Mas vamos lá, um gato vomitando é uma coisa normal? O ato de se lamber, ingerir pelo vômito constantemente, faz com que seja inevitável que o gato vomite às vezes. Além disso, o fato dos felinos serem seletivos e restritos ao que eles comem, quando acabam comendo algo diferente, o vômito também pode ser uma consequência. Concluindo, sim, o vômito é algo normal quando ele é esporádio, mas quando ele é frequente, pode ser um problema. Tá, Vitor, mas meu gato vomita espuma branca, o que pode ser? É muito importante você observar se além do vômito, seu gato apresenta outros sintomas, como falta de apetite, perca de peso, diarreia. Dessa maneira, será mais fácil compreender o que significa o gato vomitando espuma branca. Porém, as causas mais comuns que fazem o gato ter esse problema é, pode ser um sinal de gastrite, ou seja, inflamação no estômago ou pancreatítica, ou a inflamação do pâncreas. Pode ser também que o seu gato esteja com insuficiência hepática. É comum que seu gato apresente algum problema hepático caso ele fique um longo período sem se alimentar. Esse tipo de problema, além de fazer o bichão vomitar, também faz ele perder bastante peso. Em casos mais graves, ele pode apresentar até mesmo a mucosa amarelada. A lipidose hepática é uma doença comum em gatos que seguem por um longo tempo de jejum. Portanto, é importante se atentar se o seu pet está comendo. Dessa forma, ele não chegará a esse ponto. Porém, se chegar, leve imediatamente ao veterinário para que ele promova uma nutrição controlada por seu amiguinho. Porque esse é um caso sério e seu gato vai precisar de suporte. Não tem jeito. As doenças renais também pode fazer o gato vomitar. Os gatos são pioneiros, né? Quando falamos de problemas renais. Isso nem sempre significa um problema no rim, propriamente dito. Às vezes o problema está na ingestão excessiva de proteína, esforço físico intenso ou até mesmo obstrução uretral. Dito isso, atente-se à ingestão de água do seu amiguinho de estimação. E a dieta dele também. Observe também se ele está urinando com frequência, já que a obstrução uretral é um problema comum, principalmente nos machos. Em muitos casos, os problemas renais podem sim fazer o gato vomitar, vomitar espuma branca, enfim. Então atente-se bastante a isso. Além disso, casos de ingestão forçada de medicamento, bermes e parasitas, ou diabetes, intoxicação também pode fazer o gato vomitar espuma branca. Então você precisa se atentar a todo o histórico de alimentação, vermifugação, vacinação do seu gato, entender se está aí em dia e de preferência, se possível, passar o seu gato com veterinário frequentemente ou de tempos em tempos para que ele avalie o estado geral de saúde do seu amiguinho. Mas não se preocupe, caso você não tenha essa condição, no final do vídeo eu tenho uma dica extra para você, um aconselhamento extra para você que não tem condição de levar o seu gatinho no veterinário. Mas primeiramente, o que você deve fazer, se caso o seu gato vomitar espuma branca? A primeira coisa é você avaliar o estado e a frequência geral do vômito. Se o seu gato vomita uma vez ou outra, ou várias vezes, enfim, ou se tem alguma coisa além da espuma branca, se tem presença de sangue, líquido, amarelo, você precisa avaliar de preferência até mesmo tirar uma foto desse vômito. Se o seu gato não está com outro sintoma além do vômito, talvez não seja algo preocupante. Porém, se houver outros sintomas, aí sim você precisa tomar alguma iniciativa o mais rápido possível. E muita gente me pergunta, será que tem remédio para o gato vomitar na espuma branca? Bom, existe sim. Quando o gato vomita muito, mas não apresenta outros sintomas, é importante que você ajude na hidratação do seu amiguinho de estilação, porque a gente sabe que os gatos são meio restritos com água, né? Então você pode optar por usar uma fonte de água, aquelas mais atrativas para gato. Aqui na Pet Afeto a gente tem uma loja, vou deixar aqui o link da descrição, que você clicando você pode conhecer a loja e ver se você acha alguma fonte que te interessa lá. A gente tem um desconto com o cupom PETAFETO10 para a primeira compra, caso você ainda não seja cliente. Então vai lá, confere no link, vê se o preço está acessível para você. E o frete de entrega é gratuito para todo o Brasil, então compensa bastante. Mas você comprar na nossa loja, nunca em qualquer outro lugar, porque o frete é gratuito, o desconto, enfim, vai ajudar bastante ali na hidratação do seu amiguinho de estimação. Além da ingestão de água, você precisa, claro, como eu já disse, tomar cuidado com a higiene, com a alimentação do seu gato. Muito cuidado com períodos prolongados de jejum. E uma dica extra que eu quero te dar é que se você tem mais de um gato em casa e você não sabe se o seu gatinho está de fato vomitando, uma coisa que você pode ver é se o seu gato apresenta náusea, ou se ele está com cialorréia, inquietude, ofegante, enfim, esses sinais são bem característicos quando o gato está enjoado, quando ele está vomitando. Então mesmo que você não veja ele vomitando, se você vê ele nessa situação de náusea, inquietação, enfim, então você pode suspeitar que ele está de fato com esse problema. Mas, Vitor, olha só, eu queria saber se existe algum remédio caseiro que eu posso dar para o meu gato que está vomitando espuma branca. Bom, eu não recomendo, nesses casos de vômito, porque é um sinal bem inespecífico, o vômito, e caso você entre com alguma medicação que não tenha comprovação, ou que você não saiba se de fato vai funcionar, enfim, talvez você acabe agravando o problema do seu gato. Então não é legal você dar nenhuma medicação caseira para ele. O ideal mesmo é você passar com ele no veterinário, caso você já tenha feito a hidratação dele, caso você já tenha feito a higiene, enfim, a alimentação esteja ok. O ideal é passar com o veterinário, mas se você não tiver condição, como eu prometi, eu vou deixar aberto aqui os comentários para você, você pode comentar aqui embaixo no vídeo a situação do seu gato. Dessa forma eu posso te ajudar, tá? Dar uma orientação mais assertiva de acordo com a situação do seu gato. Eu recomendo que você fale tudo o que o seu gato está passando, comenta aqui a idade do seu gato, quando começou esse problema, com qual frequência ele tem esses vômitos, se ele é vacinado, vermifugado, isso ajuda bastante para que eu entenda. Então seja bem rico nos detalhes e assim com certeza eu vou poder te ajudar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado, deixe o seu like e se inscreva no canal da Pet Effect, caso você ainda não seja inscrito. Toda semana eu estou comprometido a trazer novidades aqui no canal, então fique por dentro. Eu te vejo no próximo vídeo, até mais!